Por aqui a gente já tá de olho no voto, agora vamos à movimentação do Ian Sobral no Recife. Você Ian. Oi, Pedro. Muito bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando. Estamos aqui no centro da capital pernambucana, na avenida Cruz Cabugá, onde agora há pouco a candidata Dani Portela votou. Mas antes vamos pela ordem dos candidatos na manhã dessa segunda-feira daqui da cidade do Recife. João Campos voltou numa escola que fica no bairro de Apipucos, na zona norte da capital pernambucana. Ele chegou por volta das 9h40 da manhã, um pouco atrasado, como era prometido pela imprensa. Chegou junto da sua comitiva, da sua família, entrou e fez uma votação rápida no local. Foi recebido também por muitos apoiadores que estavam na região. As pessoas estavam bastante animadas, digamos assim, com a presença dele. E ele acabou chegando, teve esse atraso, esse pequeno probleminha, mas fez a votação normalmente. O que chamou a atenção justamente, Pedro e todos que estão acompanhando a gente, foi a presença de Marília Arraes. Marília, como todo mundo sabe, é prima de João Campos e estava contra ele, digamos assim, nas últimas eleições municipais. Ela também era candidata à Prefeitura do Recife. Ele candidato, os dois eram rivais nessa disputa. Hoje pela manhã estavam lá os dois juntos. Foram juntos, inclusive, estava Marília Arraes e Dona Renata, que é a mãe de João Campos. Como eu disse, foi uma votação rápida, durou pouco mais de um minuto. A demora somente foi chegar na questão da UNA mesmo. Fez a votação, saudou todo mundo, inclusive foi tietado na hora da saída. E logo em seguida, seguiu aí para os seus compromissos as agendas que seguem ao longo do dia de hoje. Logo em seguida, Gilson Machado, do PL, também votou por volta das 10h15 da manhã no Colégio Agnes. Fica no bairro das Graças, também no Recife. Fez uma votação rápida, o colégio estava um pouco vazio. Ele votou lá rapidamente, conversou com alguns apoiadores, alguns eleitores. E também no final conversou com a gente. Falou sobre a expectativa para a votação nesse primeiro turno. Vamos lá ouvir. Saia de casa, toma um banho, penteia o cabelo, coma um cuscuz bem reforçado e sai para votar no homem de bem, chamado Gilson Machado. Na outra eleição, 500 mil eleitores não vieram votar em 2020 porque não tiveram opção. E o João Campos nunca foi testado nas urnas. Foi testado o irmão dele, que teve uma votação pífia aqui em Recife. Vocês vão ter uma surpresa quando abrir essas urnas, como tiveram em 2022, que todas as pesquisas me colocavam atrás de Andréa de Paula. Elas erraram por mais de 20 pontos. Um dia antes da eleição, a pesquisa da maior rede de televisão aqui me colocou com 9 pontos. Quando abrir as urnas, eu tive 30. Foi apenas um erro de 21 pontos e 1 milhão de votos. Eu tive 1 milhão e 325 mil votos. Então, estou muito confiante. O eleitor conservador tem quem votar e vocês vão ter uma surpresa quando abrirem as urnas. Muito bem. João Campos também conversou a nossa equipe, eu acabei pulando. Ele falou logo na saída, após o voto, sobre a expectativa para o dia de hoje também. E, claro, deu uma cutucada na questão dos seus rivais nessas eleições. Todo esse embate que a gente acabou acompanhando nessas eleições, principalmente nas últimas semanas, vamos acompanhar. Confiante, prefeito. Primeiro, um bom dia a todos, a todas. Um dia de muita alegria. Um dia onde a gente manifesta, através do voto, a força máxima da democracia. Um dia de muita alegria. Um dia onde a gente chega aqui com o coração leve, tranquilo. Convidando as pessoas que não votaram a poderem votar também, manifestar o seu voto. É fundamental a participação popular. Agradecer a todo o Recife por tudo que a gente tem feito junto. São quatro anos de muito trabalho, muita dedicação. Então, o meu primeiro sentimento é de gratidão. Estou muito, muito grato a tudo, a generosidade do povo. E muita alegria. Confiante, confiante no reconhecimento. E, principalmente, estou aqui para agradecer. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha respeitando os adversários. Uma campanha discutindo a cidade, apresentando o que foi feito e o que ainda precisa ser feito. Apontando para o futuro, buscando trazer as pessoas para perto, para participar, para criticar, para estar junto do futuro do Recife. E agora é o momento onde a gente pede a participação das pessoas, que cada um possa votar, escolher quem achar que deve, olhar a história de cada um. Mas participar do processo eleitoral, que é o mais importante nesse momento. Muito bem, esse foi o João Campos. E agora há pouco, como eu disse também, Dani Portela esteve aqui no ginásio pernambucano, fica na avenida Cruz Cabo Gá, no centro do Recife. Também fez uma votação rápida, falou rapidamente com a imprensa, veio acompanhada com a família. Claro, falou da sua expectativa, do que espera presidir de voto. Disse, inclusive, que as pesquisas que foram feitas nas últimas semanas não vão refletir a realidade da votação no dia de hoje. E que, claro, o resultado final, as respostas de tudo vão chegar logo após as 5 da tarde, quando começa a apuração. A gente continua ligado aqui no Recife com os candidatos da capital pernambucana, principal colégio eleitoral do estado. A gente continua acompanhando aqui, claro, na TV Nova e podemos entrar ao vivo a qualquer momento. Pedro Paulo, retorno com você, eleições 2024, TV Nova, de olho no voto. Daqui a pouco a gente volta com o nosso debate aqui sobre as fake news. Na sequência nós vamos ouvir aqui o doutor Roberto.